Mega Curioso apresenta o que foi a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar do Brasil, ou o golpe de 64, foi um regime autoritário que é um capítulo muito triste e terrível na história do nosso país. O ano era 1964 e o Brasil era governado por João Goulart, o 24º presidente do Brasil. Os militares acusavam João Goulart de comunista e desaprovavam suas ideias e planos de reforma. Alguns desses planos eram desapropriações de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral que garantia o direito de voto para analfabetos, entre outros. Então, no dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto pelos militares e se refugiou no Uruguai. Todos que tentaram resistir ao golpe sofreram duras repressões. Para preencher o lugar do então ex-presidente, uma junta militar assumiu o controle do país e escolheu o general Humberto de Alencar Castelo Branco para ser o novo presidente do país. E assim começou uma era de 21 anos, de um regime que estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos seus opositores. Em resposta ao fim das instituições democráticas no país, a sociedade reagiu e uma onda de protestos começou. Os festivais de música eram palco para os artistas que protestavam quase em códigos, pois suas composições eram duramente censuradas e tudo passava pelos olhos do regime. O que passava na TV era controlado. O que era lido, o que era ouvido, a liberdade do país inteiro foi cerceada. Muitas pessoas foram mortas e muitos desapareceram durante o regime. Segundo a Comissão da Verdade, foram 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1964 e 1988. E isso sem contar as práticas muito comuns de tortura entre as pessoas que eram contra o regime. Segundo o relatório Brasil Nunca Mais, pelo menos 1918 prisioneiros políticos atestaram ter sido torturados entre 1964 e 1979. O documento descreve 283 diferentes formas de tortura que eram utilizadas na época pelos órgãos de segurança. A ditadura foi uma prática monstruosa que calou e matou muitas vozes no nosso país. E jamais deve voltar a acontecer algo assim. Claro que esse é um assunto muito complexo. E isso é apenas um resumo de tudo que aconteceu. Vamos deixar aqui na descrição algumas sugestões de livros e textos para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Para finalmente entender que uma ditadura não foi e nunca será algo que deve ser instalado em um país. E muito menos repetido. Precisamos aprender com os erros da história para que eles nunca mais aconteçam de novo. Conta aqui pra gente o que você pensa a respeito desse assunto, com muito respeito, com todos que discordarem e com muita democracia e liberdade para a gente poder discutir isso de forma saudável, ok? Já pensou ditadura no YouTube? Se o YouTube existisse naquela época, muita coisa ia ser censurada. Inclusive comentários. Fiquem com a gente aqui no Mega para mais animações e até lá.